tá beliscando que é uma beleza galerinha vamos ver aí o que a gente consegue pegar aqui nesse pocinho ninguém dá nada pra esse pocinho vamos ver se a gente pega ali algum peixinho aí, uma tilapinha sei lá, uma trinchã beliscou bem aí tá batendo lá no tá boa, beliscou de novo tá aqui, puxa, que é uma beleza, se você não é inscrito no canal, já inscreva aí, já deixa um joinha isso vai motivar a nós postarmos novos vídeos eu tô pescando aqui mas os cachorros não deixam a gente em paz um segundo comeu a raçãozinha vou tentar naquele cantinho a varinha que eu tô usando é uma varinha de 500 mil libras de bambu na verdade é uma varinha de pé de cachorro equipamento mais pé de cachorro que você imaginar aí que eu tô usando aqui ó aí galera pra que varar, radar, sonar você precisa ter aí uma pescaria primitiva aí bacaninha valeu até o próximo vídeo aí tamo junto um